Olá, criaturinhas do mar, beleza? Hoje nós vamos voltar com o nosso querido quadro Histórias de Sereia Só que a história de hoje tem um detalhe um pouco diferente Mas só vou contar pra vocês depois da vinheta E vai! Então, galera A história de hoje tem um detalhezinho, assim Um pouco diferente das outras histórias Ela não é exatamente uma história de sereias Só que é uma história que eu gosto muito E eu acho que encaixa tão bem sereias nela Que eu resolvi fazer uma adaptaçãozinha Eu espero que isso não seja interpretado como uma apropriação cultural, sabe? Não foi minha intenção Eu só queria trazer uma história legal pra vocês É uma história chinesa Que eu adaptei pra sereias e... Enfim A história se chama A Sereia Branca Que é baseada numa lenda muito famosa da China Chamada Madame Cobra Branca Ou Madame Serpente Branca Acho que tanto faz Então, vamos começar Há muito tempo atrás Lá na China antiga Existia uma cidadezinha que ficava perto de um lago E de uma montanha Aí diziam que nessa montanha tinha um monte de criaturas Mágicas e tal E lá no fundo desse lago Que era muito profundo Morava uma sereia Ela era muito linda E ela tinha uma longa cauda branca E bem cintilante Então, a única diferença da história original Pra essa história da sereia branca É que na lenda Madame Cobra Branca Ela não é uma sereia Ela é uma mulher cobra Ela é tipo uma lâmia Quem não sabe o que é lâmia Olha aqui no card, ó Eu fiz um vídeo explicando o que são as lâmias Então, voltando A sereia branca vivia lá no fundo do lago E ela morava junto da sua irmã mais nova Que era a sereia verde E elas duas viviam fazendo magias Assim, feitiçozinhos E elas praticavam uma arte chamada A técnica do taoísmo Que, se eu não me engano É uma rede filosófica lá da China Onde eles meio que se conectam com eles mesmos Se conectam com a natureza Pra encontrar equilíbrio e tal E dizem que eles Que tem magia envolvida Sabe? Eu não sei, cara Eu não sou a melhor pessoa pra falar sobre taoísmo Então Depois vocês pesquisam aí na internet Enfim Ela vivia lá Uma vida tranquila Que, aliás, ela viveu muito Ela tinha mais de milhões de anos Essa sereia branca A bichinha é milenar Até que um dia Ela começou a olhar Lá do fundo do lago Pra cidade e tal E ficou bem curiosa E como ela já tinha conseguido Assim Muitas energias Muitos feitiços Já tinha aprendido muita coisa Aí então Decidiu que ia dar uma passeadazinha Lá na superfície Então Ela se transformou numa linda moça Com um vestido branco Bem comprido E ela foi andando Pela cidade Vendo as flores de cerejeira Vendo as pessoas caminhando Vendo os passarinhos cantando E ficou fascinada Só que aí Começou a chover Ela ficou apavorada Porque Se ela se molhasse Ela ia virar sereia Na frente de todo mundo Só que aí apareceu um moço Um moço muito bonito E muito educado E ele chegou pra ela e falou Ah moço Tome aqui Aguarda a chuva Eu não vou precisar Pode ficar Não quero que a senhora suje a sua roupa Aí ela ficou muito lisonjeada E agradeceu E aí eles ficaram lá Conversando e tal E ele falou que o nome dele Era Xiu Xang E que ele era um estudante de medicina E não preciso nem dizer Que foi praticamente Paixão à primeira vista Pois é Ela estava louquinha por ele Aí ela disse Que precisava voltar pra casa Só que ela não podia ir embora Com essa chuva Aí ele falou Ah pode ir pra sua casa Você pode me devolver No outro dia Nesse mesmo local A gente se encontra aqui E você me devolve Então a sereia branca Mergulhou no lago E passou um tempão sonhando Com aquele moço tão gentil E a sua irmã Achou esquisito essa história E aí a sereia branca Explicou tudo pra ela Então elas duas armaram Um planozinho pra ela Conquistar o boyzinho lá de cima Então no outro dia chuvoso Elas ficaram debaixo de uma árvore Em frente ao lago E aí dentro de um barco O moço Xiu Xang Estava andando dentro de uma balsa E aí ele viu as duas moças A moça com o vestido branco E a moça com o vestido verde Que era sua irmã agora Transformada em humana Aí ele reconheceu a moça de vestido branco E chamou ela pra entrar no barco E eles ficaram lá conversando Tudo na paz e tal Até que Enquanto a sereia branca Tomava chá com o dono do barco A sereia verde falou assim Ei, a minha irmã gosta muito de ti, hein? Ela tá muito afim de ti, sabia? Então, por que você não chama ela pro encontro, hein? Aí ele ficou tipo Ah, eu queria muito Mas é que a minha casa é muito pobre, sabe? Eu não tenho muitos recursos Eu sou só estudante de medicina Ah, não se preocupa com isso não Minha irmã não liga pra essas coisas não Vai, chama ela pra sair Ela tá muito afim de ti Então o Xiu Xang chegou para... Ixi, eu acabei de perceber, gente Eu não dei nome pra nenhuma delas, né? Esqueci Então, foi mal aí A sereia branca se chama Suzen Tá? Suzen, assim E a sereia verde se chama Chin Lin Ok? Chin Lin Acho que é assim Então, o Xiu Xang chegou para Suzen A sereia branca E falou Então, você tá livre na sexta-feira à noite? Não sei o que, não sei o que Aí ela Claro, eu tô muito livre, assim Se você quiser, toda sua Então eles combinaram de se encontrar na casa dele pra jantar Então, pra agradecer por ele ter dado a ela o guarda-chuva emprestado Ela levou ele junto, tá? Levou ele lá pra casa dela E ela foi caminhando até a casa dele Enquanto ele ia mostrando a ela toda a cidade Mostrando as coisas fascinantes que ela nunca tinha visto na terra Mas aí, enquanto eles estavam lá caminhando de boas O monge Pra quem não sabe, monge é como se fosse Tipo... É tipo isso aqui, ó É um monge chinês Então, o monge viu aquele casal, assim E ficou observando aquela moça de branco E ele viu através dos seus poderes de monge, assim Porque ele era meio feiticeiro também, sabe? Aí, ele viu que ela tinha tipo uma áurea, assim Uma luz estranha E ele sentia um cheiro de peixe vindo dela E pensou Hum... Essa daí não é humana, não É uma sereia Hum... Ela vai acabar matando esse humano Vai querer arrastá-lo para o fundo do lago Preciso fazer alguma coisa Então, o monge quis se intrometer no relacionamento deles Tu acredita? Me pop, né? Aí, depois que a Suzane deixou o Shushan na casa dele Ela voltou para o lago E aí, o monge se aproximou dele E falou assim Meu jovem Quem é aquela moça com quem você estava conversando? Ah, senhor monge Aquela é a senhorita Suzane Uma moça encantadora que eu conheci perto do lago Aí, ele falou Hum... Eu aconselho você a tomar cuidado com essa moça Ela pode parecer uma humana comum Mas, na verdade, ela é uma sereia do lago Ela quer seduzi-lo com seu encanto E arrastá-lo para o fundo do lago Mas, que besteira Ela é só uma moça comum E ela... É, realmente Ela só pode ser uma sereia mesmo Para ser tão bela E tão cativante Oh, meu Deus Isso já está enfeitiçado Então, faça assim Quando vocês forem jantar Derrame um pouquinho de água em cima dela Hum... De preferência, água vindo do lago Pode ser? Hum... Tudo bem, então Se o senhor diz assim Tudo bem Eu espero que ela não fique chateada comigo Até mais, senhor monge Hum... Vamos Então, naquela noite A Suzane saiu do lago de novo E foi andando até a casa do Shushan E ela chegou lá E eles ficaram lá conversando E jantaram E aí ela começou a dizer Que aquela era a noite mais agradável De toda a vida dela E que ela simplesmente amava a companhia dele E começou a rolar um clima Assim, lindo Entre os dois Até que o Shushan Se lembrou das palavras do monge E pensou Hum... Se eu derramar um pouquinho de água Nela, assim Será que tem problema? Deve ser loucura daquele monge Mas eu vou testar Então ele pegou Um copo de água Que tinha um pouquinho de água Tirada lá do lago E ele, ups Derramou em cima do vestido E acabou pegando bem na perna da Suzane A Suzane ficou Meu Deus Você me molhou? Ah, me desculpe Me desculpe Eu posso secar Só que aí Não demorou Nem uns 10 segundos E a Suzane Deixou a sua forma humana E virou uma sereia A sua calda branca Apareceu E o Shushan ficou Pássimo, assim Sem reação Ela era realmente uma sereia E ele ficou Sabe Sem saber como agir E a Suzane, coitada Ficou só lá No chão, assim Tipo Eu posso explicar Só que aí Do nada Apareceu o monge Fahai Aquele monge lá Malvado E falou assim Eu avisei a você Senhor estudante Agora vou tirar Essa sereia daqui Ela não vai mais Pertubá-la Aí a Suzane ficou Muito assustada Porque quem era Aquele cara que queria Tirar ela dali O que ela tinha feito Pra ele Então ele começou A exorcizar A sereia Tipo Bater nela Com o cajado E tal Só que aí O Shushan interviu E o monge Sem querer Pá Jogou o cajado Na cabeça dele E ele caiu E bateu a cabeça No chão E ficou inconsciente A beira da morte A Suzane ficou desesperada E falou Meu Deus Olha o que você fez Com ele Aí o monge Falou assim Isso tudo é culpa sua Você nunca deveria Ter saído do lago E se intrometido Na vida humana Vai embora daqui Antes que você Antes que você Acabe com mais vidas Então o monge Simplesmente foi embora Não prestou Nenhuma ajuda Ao Shushan E esqueceu deles E nem levou mais A sereia pro lago Ele queria mais Era que ela se lascasse Queria que ela secasse E morresse Aí a Suzane Ficou muito triste Começou a chorar Desesperada Até que ela conseguiu Secar sua cauda Criou pernas de novo E foi correndo Lá pro lago Aí ela chamou A irmã dela A Qinglin A sereia verde E contou tudo O que tinha acontecido Aí a Qinglin falou Mas irmã Você não sabe De algum jeito Que a gente possa fazer Pra salvar o Shushan Aí a sereia branca Pensou Pensou Até que ela se lembrou Nós temos que nadar Até o outro lado Da montanha Lá existe uma fortaleza Onde há uma raiz Mágica Que pode curar Qualquer ferimento E ela é guardada Pelo grande senhor Da montanha Nós temos que ir agora Senão o Shushan Pode morrer Então as duas sereias Foram nadando E contornaram a montanha Nadando Pelo lago E lá chegando Na margem Elas viram Que tinha realmente Uma montanha enorme E lá chegando Na margem Elas viram Que realmente Tinha uma fortaleza enorme Elas tentaram Passar pelos guardas Só que Os guardas Não deixaram Eles estavam protegendo As especiarias Que o senhor Da montanha guardava Eram várias poções Várias raízes Mágicas Que podiam fazer Qualquer coisa E aí A Suzane suplicou Por favor Me deixe entrar Só que eles não deixaram Só que aí A Qingling A sereia verde Que ela é muito mais Ela simplesmente falou Querido Nós queremos falar Com seu patrão E aí Só que ele não aceitou Aí começou a lutar Ela brigou com eles E tal E a sereia branca Também começou a brigar Com eles E foi mó baixaria E tal Foi uma briga Até que O próprio senhor Da montanha Apareceu E foi apartar A luta deles Aí a Suzane Caiu de joelhos Sobre ele Falou Oh senhor da montanha Por favor Eu só vim aqui Pedir um pedaço Da raiz imortal Só pra salvar O homem que eu amo Por favor Então O grande senhor Da montanha Falou assim pra ela Por você ter vindo aqui Por amor E não por ganância Eu posso lhe entregar Um pedaço Da raiz Tome Então Ele entregou pra ela a raiz Ela agradeceu muitíssimo E foi embora Levou ela até o Shushan Ela depositou um pouquinho Na boca dele Deu um pouco de vinho E ele acordou Estava curado Da sua Batida de cabeça Sua compulsão Então ele acordou E ficou Meio desnorteado Assim E olhou pra ela E passou Ah nossa Senhorita Suzane Eu tive um sonho Tão estranho Eu sonhei que a senhorita Era uma sereia Ela Ah é uma sereia? Imagina Você sabia um negócio desse? Só que aí Naquela mesma noite O Shushan declarou Seu amor Para a Suzane E ele pediu Ela em casamento E aí Eles foram planejar O seu casamento Ia ficar a coisa Mais linda Eles pensaram Até no local Que ia ser perto do lago E tal Um casamento lindo Cheio de flores Só que Aquele monge maldito O Farrai Descobriu E ele tramou um plano Ainda mais diabólico Pra separar os dois O bichinho Intrometido Não é não? Eu hein? Ah se lascar Mãos dos infernos Então ele se aproximou Do Shushan E falou assim Hum Eu soube que o senhor Vai se casar E o Shushan respondeu Ah sim senhor Eu gostaria muito Da sua benção Eu amo muito Minha noiva E gostaria que você Abençoasse nosso casamento Ah claro Posso abençoar sim Mas antes Dê uma passadinha Lá no meu templo Para que nós Possamos conversar Um pouco melhor Sobre essa cerimônia Hum Aí o Shushan Falou que tudo bem Que ele iria E beleza Não demorou nem uns Dez minutos Ele foi até O templo do Farrai Só que Assim que ele entrou Farrai Mandou seus discípulos Prenderem o Shushan E trancou O templo De todas as formas Nenhuma alma viva Podia entrar lá Aí a Suzane Ficou desesperada Perguntando Ué cadê o Shushan Só que aí Informaram pra ela Que ele tinha ido Até o templo do Farrai Ah mas ela ficou Muito pé da vida Aí ela chamou a Xinling A irmã dela E as duas foram lá Aí elas chegaram E começaram lá Farrai Ô Farrai Vem cá Seu filho de uma mãe E o Farrai O monge malvado Se materializou lá Farrai O que você fez Com o Shushan Devolva meu noivo Agora Eu estou mantendo aqui Para manter o salvo De você Sua sereia nojenta Você vai acabar Com a vida dele Saia daqui Volte pro seu mundo De água Aí a Xinling falou Quem você pensa Que é pra se intrometer No relacionamento Da minha irmã Nós vamos acabar Com você Se você não devolver O noivo dela agora Só que o monge Teimou Em não devolver Ele não queria Ver eles dois juntos De jeito nenhum Ele acreditava Que humanos E sereis Seres mágicos Não podem nunca Ficar juntos Aí a sereia branca Falou Ah é? Vai ser assim? Então tá Ela mergulhou no lago E não demorou Assim nem meia hora Ela voltou Com uma Uma cambada Ela voltou com um squad Um exército Enorme De sereias Dragões Nayades Sabe? Fadas também Bruxas Sei lá Um monte de criaturas Mágicas E todas essas criaturas Iam atacar o templo Se ele não deixasse O Shushan sair E o Fahai ficou Tipo Meio tremendo Assim Mas Uma hora Pode ver Pode ver Aí começou uma guerra Com um monte de monges Lutando contra Criaturas mágicas Contra fadas Outras sereias E tal E foi magia pro lado E bombas pro outro lado Ah foi Foi uma cena Horrível Só que o Shushan Não era nem bomba Nem nada Ele subiu até o alto Da torre Do templo E ficou lá Acenando e tal Até que ele decidiu Então pegar Um monte de lençóis E fazer tipo Uma corda E desceu por ela Aí conseguiu escapar E todas as criaturas mágicas Voltaram pro lago E tudo acabou bem E aí isso deixou o monge Muito enravecido Muito frustrado Só que aí finalmente Os dois se casaram Mas não Não foram felizes pra sempre Sabe por quê? Demorou poucos dias Até que a Shushan Ficasse grávida Ela tava tendo um bebê Um menininho Muito bonitinho Um tritãozinho Assim Com uma cauda branquinha Que nem a dela E aí quando ela Deu a luz O bebê lá Nasceu E ela tava lá Fraquinha Depois de fazer Tanto esforço Pra fazer o bebê nascer Aquele monge Horroroso Farrai Apareceu na casa dela E do Shushan E sequestrou ela A Suzana A sereia branca E sabe o que foi Que ele fez, cara? Ele pegou ela Jogou ela No fundo de um poço Um poço Milenar Assim Um poço mágico E tampou ele Com uma pedra E fez tipo Um mantra Um feitiço Lá Pra que ninguém Nunca conseguisse Soltar ela de lá Coitada, cara Aí o Shushan Quando soube disso Ficou desesperado E conversou Com a irmã dela A Tingling A sereia verde Ela disse que não Ela não tinha Poder o bastante Pra soltar a irmã E eles começaram A chorar Muito tristes E o pobre bebezinho Teve que crescer Sem a mãe dele Só que aí O tritãozinho O filho da sereia branca Se tornou um rapaz Se tornou um rapaz Ele ficou muito forte Ficou treinando Taoísmo Magia Com a tia dele A sereia verde E eles dois foram juntos Até o templo Pra soltar a mãe dele E aí depois Da sereia verde Finalmente lutar Até a morte Com o Farrai Ela matou ele E o tritãozinho O filho dela Soltou a mãe dele Só que ela já tinha Sofrido tanto Que assim que ela Saiu do poço Ela não resistiu muito Tempo e Acabou morrendo Só que aí Por ela ter sido Uma pessoa tão boa E por ter amado Tão puramente Ela acendeu aos céus E se tornou Uma Um espírito de luz Como se fosse Uma deusa Sabe? Uma sereia branca Lá no céu E o Xiu-xin Infelizmente envelheceu Nunca mais Podendo falar Com a sua amada Sereia branca Só que agora Eles estão lá Juntos Lá no Reino Divino Pra sempre E Fim Essa é a história Da sereia branca Essa história Como eu falei Lá no início do vídeo É adaptada De uma lenda Chamada Madama e Serpente Branca Que aliás Já tem um filme Novo assim Recentemente Baseado nessa história Que o filme é A lenda do mestre chinês Ou em outras versões É o feiticeiro E a serpente branca Eu gosto muito Desse filme Apesar de eu não sei lá Muito fã De filmes de Kung Fu E tal Mas é um filme Muito legal Com uma história Muito linda Vocês deviam Realmente assistir A única coisa Que eu não gosto Desse filme É que eles tratam O monge Como se ele fosse O herói E eles não tratam A sereia branca Como uma vilã Ela é uma mocinha Também Só que ela é uma mocinha Meio que egoísta E gênica Sabe Mas não gosto disso Cara Porque Pra que aquele monge Fosse intrometer No relacionamento dela Né Pra mim realmente Quem é o vilão É o vilão dessa história É o monge É o monge Mesmo Porque coitada Da mocinha Da serpente branca Ou sereia branca Ela só queria ficar Com o namorado dela Né E se tu parar pra pensar Cara Isso é uma metáfora Assim Uma fábula Nos dias de hoje Porque infelizmente A gente tem muita intolerância ainda E existem muitas pessoas Que por puro preconceito Querem separar pessoas Que se amam Porque Porque elas acham Que não é certo Essas pessoas Ficarem juntas Só por causa Da crença Dela Tá entendendo? Tá vendo essa lógica Dessa pessoa Como é Ilógica Como não tem lógica Ela quer se intrometer No relacionamento De outras pessoas Porque ela não acha certo O modo como Aquelas pessoas vivem Isso pra mim É puro egoísmo Muito egoísmo É falta do que fazer E muita falta de empatia Infelizmente Isso existe muito Hoje em dia E é por isso Que essa é uma das minhas Histórias favoritas Da vida E eu espero que vocês Realmente tenham gostado E espero que não tenha tido Nenhum problema De eu ter mudado um pouquinho Assim a história De eu ter feito ela Em vez de ser uma cobra Ser uma sereia Né Espero que fique tudo bem Mas até que Até que ficou legal Né Enfim E é isso gente Depois eu trago outras Histórias de sereias Pra vocês Se vocês curtiram esse vídeo Não deixa de dar um like Embaixo Se inscreve no canal Ativa as notificações Pra sempre ter histórias de sereias E histórias legais Tipo essa Recomendadas pra você Ah aproveita Se você gostou dessa história Comenta aí com Uma emojizinho de sereia Sabe aquele Em C5 Ou então Fala aí o que você achou Da história Nos comentários Beleza Ah E um quiz De sereia Se você tivesse uma calda Qual seria a sua cor Verde Branca Qual seria E é isso Depois trago outros vídeos Mais legais pra vocês Até mais galerinha Bye Bye